Hoje é dia de Na Madrugada com o Taíde, ele foi explorar a vida noturna de São Paulo com uma lenda do punk rock brasileiro, o apresentador, ativista e músico do Ratos de Porão, o João Gordo. Olha aí o João Gordo, um bom papo, muita história pra contar. É um clássico. É uma figuraça, gente boa demais, e um passeio, meu amor, de arrepiar. É arrepiar, sim, porque eles foram ao cemitério, onde está enterrado um ícone brasileiro. Bora dar essa voltinha com eles? Músico, apresentador e uma personalidade marcante do punk rock brasileiro. Será que beber até morrer é a solução? Na Madrugada com o Taíde de hoje, vai levar a borde do poçante do Melhor da Noite, um cara que conhece muito bem a Madrugada Paulistana. E a gente está indo encontrar com ele agora. Então vamos que vamos, que a Madrugada não pode parar. Essa Madrugada promete. Mano... Tinha da tiozinho da cama, cara. Tiozinho de 60 anos pra dar rolê na Madrugada. Na Madrugada é com o Taíde, irmão. Eu não fui porque é com o Taíde, com as contas não ia não, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Como é que você está, mano? Estou bem, você? A família está bem? Está bem. Eu acredito que quando eu nasci, você estava fazendo um rolê na cidade. A gente conheceu o Neon Dourado. Nós éramos colegas de companhia. De gravadora, é. Isso mesmo, está ali. Olha, caramba do cara. É, irmão, você é do quê? Você é um cara muito conhecido na história do punk brasileiro. Como que foi, irmão? Ah, eu era moleque ali nos anos 70 e estava ligado. Eu comecei a estudar, conheci rock, pauleira. Aham. No colégio, viu? Os caras cruzirem embaixo do braço. Aí, de repente, apareceu o punk rock, velho. Viu o Sex Pistols, Ramones, essas coisas assim, cara. E aí, foi indo, 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 indo. Foi, cara. Estou, né? Eu fui entrando o Rato de 83. Com o João Gordo fechando o H de hoje. Você vai tocar, João? O Dotadão deve morrer. Vamos com tudo. Rato de Forão, ao vivo no H. A banda de 81. O vocal era o João, né? Que era o guitarrista hoje em dia. É ele que montou a banda com o primo dele, com o Betinho, e com o Finado Jabana, que faleceu agora. Eu era fã da banda. Eu ficava cantando música do Lichage, do Varucas, essas bandas punk que a gente gosta. Sim. E aí, o João falou, ó, vou tocar a bateria. Não gosto de cantar. E aí, foi uma bateria, eu entrei no vocal, cara. E deu certo. É, tô até hoje, né? Me diz uma parada. Qual a música mais famosa do Rato? Ah, tem essas brincadeiras até morrer, sofrer. O público de vocês internacional é grande, né, mano? A primeira vez que eu fui para a Europa foi em 89, cara. A partir de 89, eu fui todo ano, cara. Aí, irmão. Porra, tá aí de sinistro, hein, mano? Portão do cemitério. Dá licença, cemitério. Como é que vai, mano? Prazer. Tá tudo bom? Cara, coisa barata, mano. Tem bastante, bastante. Eu fico em casa, no YouTube, ali, só vendo vídeo de fantasma o dia inteiro, cara. Você tem medo de andar no cemitério? Não, tenho nada. Tem medo dos vivos, cara. Na casa tinha a Jessie, do Toy Story, que ela puxava uma cordinha e ela fazia... E aí? E a Jessie começou a cantar sozinha, velho. Arranquei a cabeça dela e arranquei a bateria, cara. O cemitério, ele é um grande acervo de histórias da cidade, de pessoas. Às vezes, é o último registro da pessoa na terra. E cada cemitério tem essa habilidade de contar uma história. Calma, mano. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, de perguntar, quem que tá famoso aqui? O que é a vida? José Mujica. Calma, o Zé do Cachão é f***. Você! 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 Tudo você! O Zé do Cachão acaba se tornando protagonista dos três primeiros filmes dele. E ele acaba, depois, incorporando esse personagem. Olha aí, olha aí. Ah, cara. José Mujica Marins. Você conhecia ele de perto, né, mano? Conheci. Ele era muito simples, mas era um gênio, né, cara? Botou uma capona, o chapéu e criou, cara, o maior ícone do nosso terror e um dos maiores do mundo. O nojo da unha dele, cara. Aquela unha lá era de verdade? Era de verdade, de verdade, de verdade, é. Queria fazer uma placa aqui pra ele e tal, e a família falou, pô, mano, a data da morte dele era a coisa que ele mais odiava, imaginar. Porque foi o pesadelo que ele teve, o pesadelo que ele teve com o Zé do Cachão. Ele arrastava o Mujica pelo cemitério e tentava mostrar a data da morte, que era o que ele nunca quis saber, cara. Nunca quis saber, é. Você já tinha vindo aqui antes? Não, eu não. Eu vim cemitério, eu visitava o Zé do Cachão, cara. Manda um abraço pra ele aí, que aí tá igual. É, tiozão. É nóis, cara. Descanse em paz. E descanse em paz aí, seu Mujica. É um homenajinho, vambora aqui. E aí gosta de outros estilos musicais, além do punk rock, né? O Brutalbrega é uma brincadeira de pandemia, né? Ah, é? Eu e meu amigo Valdério, aí ele me mostrou, eu falei, não, cara, eu que tenho que cantar isso, não você, cara. Lançamos um disco e agora estamos vindo do segundo disco, cara, que é só MPB. Vou fazer um convite. Não, não começa, Taíde. Vai cantar uma música. Não é uma música romântica, não. Não tem ninguém que passar pra vó fazer passar vergonha no mínimo. Você não falou agora aí que canta, mano? Você não falou que canta? Ah, eu canto, mano. Eu que tenho que cantar isso aí, não é você, não. Agora chegou a hora, mano. Acorda, mano. Acorda. João, chegamos, mano. O cara faz eu sair da minha casa de madrugada, no lugar que o cara me trouxe pra cantar música romântica, velho. Podia ser pior. Quer forçar aí, tiozinha? Vamos lá, vamos lá. Olha, tá dormindo profundamente, meia-noite e vinte. Vou embora, vou cantar essa m**** aí e vou embora. Olha o homem chegando ali. João, vó! Receba as flores, querido. Em cada flor um beijo meu. São flores lindas, querido. Rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu. Grande João, vó, vó com vocês. Palmas pra ele, que ele merece. Galera. Gostou, você foi bem. Mas lógico. Eu só cheguei ali e desempenhei, cara. Agora eu quero ir embora pra minha casa. Não, calma aí. Temos mais atividades ainda. Eu quero ir embora e converser Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir de tarefas Eu quero ir embora Eu quero ir embora Mas a gente ainda tem a escadaria do MC Eu quero ir embora e o f*** Calma mano, calma Pior que eu vou ficar com essa música da namorada que saía na cabeça O mundo inteiro Não tá bonita mano, podia ser aquela outra A Índia foi em férias Eu gosto mais, você é um Se o meu domingo Alegre vai ser Onde ela é o máximo Pois pretendo sair com você. Que dia infeliz. Em dois mil eu comecei a ter morrido, cara. Apaguei completamente, cara. E aí eu comecei a ter uns sonhos muito loucos. Eu lembro que eu tava entubado, assim. E aí eu vi a William Witch Phoebe na televisão falando assim. O vocalista do raço de porão João Gold está entrenado no 19 de junho. Eu fiquei morrendo. Depois você escapou dessa. Você começou a ver a vida em si de outra forma ou mesmo? Não, piorou. Eu fiquei uns meses assim na miúda. Depois eu fui fazer turnê de novo e desandei de novo, cara. Tive uma overdose, cara. Mas você vê como as coisas, como os amares que vêm pra bem, cara. Por causa dessa overdose que eu tive, de eu quase morri de novo. Que a Vivi foi e falou, preciso falar com esse cara que eu gosto dele antes que ele morra, cara. E aí eu casei, tô a 20, tá dizendo? Não vou lavar... Avisa o chapéuzinho lá que eu não vou lavar porra nenhuma. O chapéuzinho é o nosso diretor. É então, é então. Me leva pra casa. Cara, logo na minha cara, mano. Você coloca mais pra cá aqui assim, ó. Vem sempre pra cansaço. Não, mas eu não vou colocar roupinha e nem vou lavar porra nenhuma. Tô com tendinite aqui no dedão. Você vai fazer eu lavar a escadinha. Você mandou umas 20 vezes hoje. Mas é de amor. Olha lá, dá uma olhada, já chegamos no Teatro Municipal, irmão. Olha que bonito. A primeira vez que eu vim aqui nesse lugar, onde nós estamos, foi com a minha falecida mãe. E tinha ainda os trilhos do bonde. Eu lembro do mapping aqui do lado. Tem um relógio ainda aí, ó. É. Então é a época do mapping, que dá mó tristeza saber que os caras vão tirar uma hora. Que vão jogar fora. Porque o brasileiro não tem memória, né, irmão? Eu não tenho. Pelo, uma vez eu queria roubar a placa do Play Center, cara. Pra quê? Tá porinho no quarto. Quando eu fui roubar, eu tinha roubar. Cadrão aí. Foi meio devagar, hein? É, chegamos. Bom dia. Pra gente não trabalha? Eu não vou pra p*** nenhuma. Principalmente esse cara aqui, ó. Tá aí, tá aí, irmão, beleza? Vem, se for um pouquinho atrasar, tem que colocar os EPI ali, a vez que já fazia serviço. Eu não vou p*** nenhuma, velho. Ele vai p***. Se não pôr EPI, a gente não trabalha. Então, então não vai trabalhar. Pode chamar de p***, pode chamar de quem quiser. Eu não vou experimentar, c***a. Tá com medo de pegar um resfriado, cara? Para essa p***. Para isso aí. Você vai fazer lá, vai a escadinha. Não vou experimentar, c***a. Vou te brincar também. O bagulho é f*** pra c***a, cara. Porque é divertido e você quer fazer. É louco, mano. É louco, mano. É louco, mano. Tá louco, mano. É louco, mano. Tem pá de palmito aí? Me dá uma, por favor. Muito obrigado. Mesmo com esse mau humor, você nos acompanhou. E valeu muito a pena. Falou, irmão? Nota 10, cara. Só tá junto. Não é pra mim, cara, esse rolê. Durmo cedo, velho. Até o próximo, na madrugada, conta aí. Vai com o salvaio, cara. Vai com o salvaio, cara. Vai com o salvaio. Não fique à doa. Na terra da garoa. Corre e faz a boa. Essa é a salva de pedra.